E aí, pessoal, dançaram muito a nossa primeira aula de bachata? Hum, o que a gente viu lá naquela aula, Milena? Na primeira aula, a gente aprendeu o passo básico da bachata e dois adornos. O primeiro adorno era o tchá-tchá e o segundo adorno o quadril. Hum, gente, muito tranquilo de você dançar e não tem problema nenhum se você não viu a aula passada e de repente estava passando aí nas redes sociais, mas entrou aí e quer dançar com a gente. Porque hoje a gente vai começar com um giro. Todo mundo adora girar. E a gente vai passar bem devagarzinho ele pra você ir na sua casa fazer com muita tranquilidade e depois a gente vai associando as outras coisas de maneira bem orgânica e tranquila pra você conseguir fazer em casa, ok? O giro, ele vai do passo básico, tá? Ele vem do passo básico. E aí a gente vai... Só vou lembrar o passo básico rapidão só pra gente fazer o giro. Eu gosto de observar, você sabe. Beleza, o passo básico é um, dois, três, quatro, começando com a direita de vocês. Um, dois, três, quatro. Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Vou entrar junto aqui, então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, mais uma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver se eu entendi. O giro, a gente tinha que saber isso pra fazer o giro? Sim. Então, ok, ok. Na base, no passo básico, a gente faz em quatro tempos. Legal. O giro também vai acontecer em quatro tempos, tá? Deixa eu ver. Então, ao invés de a gente colocar nosso pé aqui, ó, a gente vai mudar. Nosso pé vai apontar pra onde eu vou girar. Então, meu pé, ó, vai mudar aqui. Ele olha pra lateral. Assim, ó. Um, número um. Número dois, eu vou ficar de costas. Dois. Número três, eu vou jogar a minha perna direita na tela. Três. E o quatro, fechou. Tranquilo. Vamos fazer devagarzinho de novo? Vamos. Então, libera a sua perna direita. E a gente vai começar. Número um, vem comigo. Um. Número dois, esquerda lá pro fundo. Número três, direita pra tela. E número quatro, fechou. Pode voltar daqui, dá certo? Dá pra voltar daqui também. Lembrando, o pé número um, a gente vai, ó, apontar pra onde está aí. Vamos experimentar. Número um, vem. Número dois, de costas. Número três, pra tela. E número quatro, fechou. Legal. A gente consegue fazer só um pouquinho mais rápido? Mas não no ritmo da música ainda. Beleza, consegui. Então vai, Mi. Lembrando, quatro tempos. No número quatro, a gente tá pra tela de volta, tá? E sete e oito. E um, dois, três, quatro. E vamos voltar. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez nesse ritmo, só pra garantir o sucesso do evento, Milena. Só mais uma. Vamos, vamos, vamos. Sete e oito. E um, dois, três, quatro. Sete e oito. E um, dois, três, quatro. Agora, será que a gente se arrisca fazendo no ritmo? Acho que sim. Então vai. A gente vai chegar, bater e já voltar, tá? Ok. O giro vai e volta sem parar. Tá bom. Uma vez só. Uma vez. Vai e volta, respira. Vai e volta, respira. Legal. E cinco, seis, sete. Eu vou girar. E um, dois, três. Voltou. Um, dois, três. Respira. Mi, eu tenho uma dica. Às vezes a gente faz isso em casa, dá uma tontura, perde a direção. Não dá pra gente ir no giro, volta na base, só pra estudar? Com certeza. Então bora lá. E vai girando e volta na base. Vamos junto que você consegue, ó. Cinco, seis. Prepare o seu giro. E um, dois, três. É básico. Olha, segura aí na base. A gente vai brincar com isso. Vai girando e volta na base, ok? A gente sempre avisa quando a gente for mudar o passo. Vem com a gente aí pra dançar gostosinho. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. No próximo vai ser giro, tá? Prepara seu giro aqui. Um, dois, três. É básico. Opa, foi do outro lado agora, hein, Milena? Que susto. Um, espertinha. Beleza? A gente vai treinar do outro lado, tá bom? Vou girar, vem. Passa o básico. Aê! Só pra orientar, então. A gente vai dizer, gira para a direita, fica na base. Gira para a esquerda, fica na base. Só para orientar aí, combinado? Prepara aí, giro pra direita. Base. Respira. Giro pra esquerda. Base. Respira. Giro pra direita, Mi. Vambora. Base. Respira. Gira esquerda, vem. Respira. Giro direita, vem. Respira. Ô, Mi. Oi. Então, vamos continuar brincando com isso? E pode pôr o adorno que nós vimos? Com certeza. Então, a gente vai brincar com isso, só que a gente vai pôr os adornos. Ou um adorno aqui já, ó. Ó, quadril. 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 Então, eu vou girar pra direita e vou voltar fazendo os adornos. Pode ser? Sim. Eu aviso, ok? Beleza, a Lu vai avisar. Gira pra direita. Faz a base e faz o adorno. Bum, bum. Ei. É isso aí. Giro pra direita. Base. Adorno. E... Ai, que delícia. Mais um pouquinho. Eu aviso, eu aviso. Vamos sentir a música? Dá uma seguradinha. E... 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 Ok. Prepara aí. Cinco. Seis. Sete. Vem direita. E... Um, dois, três. Quadril. Boa. Agora a gente vai girar pra esquerda e fazer o tcha-tcha. Ah, fechou. Puxa aí, Mica, então. Giro, vem. Tcha-tcha. 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 Gira esquerda. Tcha-tcha. 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 Mais uma pra esquerda. Tcha-tcha. Ah, então... Ventura os dois, Lu. Faz aí, Mi. Vai aí. Deixa eu ver o que você quer antes. Vou girar pra direita. Ô, Mi, posso pedir? Faz devagarzinho. Só pra eu entender a lógica. Giro pra direita, eu vou voltar no quadril. Giro pra esquerda, eu vou voltar no tcha-tcha. Beleza? Faz uma lentinha aí, só pra gente... Giro pra direita. Um, dois, três, quatro. Volto no quadril. Um, dois, três, quadril. Giro pra esquerda e volto no tcha-tcha. Um, dois, três. Tcha-tcha. Um, dois, três. Tcha-tcha. Legal. Então, você que se perdeu aí de repente, ajustou aí, fizemos lentinho, vamos fazer no ritmo? Bora lá. E... Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Entra no básico, tá, Lu? Básico, vai lá. Cinco, seis. Prepara, começou. E... Um, dois, três, quatro. Faça o básico. Segura aí um pouquinho, só pra sentir. Beleza. A gente vai colocar o giro pra direita e volta no quadril. Vem. Giro pra direita e quadril. Aê. Vamos mais uma. Giro direita. Beleza. Agora, o giro vai ser pra esquerda, voltando no tcha-tcha. Vem. Um, dois, três, tcha-tcha. 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 Giro esquerda. Tcha-tcha. Um, dois, três, tcha-tcha. Nossa, Mia, agora que tá começando a ficar gostosinho. É. Giro direita, quadril. Quadril. Giro esquerda. Tcha-tcha. Tcha-tcha. Giro direita, quadril. Giro esquerda, tcha-tcha. Nossa, Mia, que delícia. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Pode fazer. A gente conseguiria fazer isso juntas? Com certeza, Lu. Então vamos experimentar assim, ó. Vira de frente pra pessoa que tá aí com você. Ou se você estiver sozinho, só vira nessa lateral aqui pra você experimentar também outra possibilidade espacial. Eu vou propor primeiro pra Luzinete os giros, tá? Os giros, lembrando que quem propõe o passo, a mão vai por baixo. Ok. Tá? Pra sair do giro, lembrando, a gente vem no passo básico. Tá. Passo básico. Um, dois, três, fechou. Daqui, pra eu colocar um giro, eu subo o braço da Lu na altura da cabeça dela. E eu vou passar essa mão na frente do rosto dela. Um, dois, três, quatro. Não sei se vocês repararam, mas enquanto a Lu gira, eu não posso ficar parada, tá bom? Então, enquanto ela tá girando, eu vou no passo básico, ó. Um, dois, três, quatro. Volta na base. Então vamos experimentar isso só um pouquinho? Aqui nessa ponta, a gente começa aqui com o braço da tela, ó. Os dois. Tá pro alto. Como a Miki propôs, ela que vai me girar. Um, dois, três. Volta na base. Prepara o braço. Um, dois, três. Volta na base. Prepara o braço. Volta na base. E, Lu, a gente pode girar dos dois lados também. Ixi! Igual a gente treinou. Ai, olhei. Soltinho. Só que daí eu vou preparar agora o meu braço aqui, ó. Do fundo. E vou fazer a mesma coisa. Passa na frente do rosto da Lu. Um, dois, três, quatro. Vou treinar mais um pouquinho pra esse lado. Um, dois, três, quatro. Entendi, Miki. Então vamos experimentar um exercício só pra gente aprender isso? A gente vai fazer uma base indo pra tela. Vamos tentar desenhar isso. Uma base indo pra tela. Uma base indo pra tela é a primeira parte. E faz o giro. Ok? Parte número um. Parte número dois. A gente vai voltar e prepara o braço do outro lado. Um, dois, três, quatro. Mas a gente vai colocar uma base antes, tá? Pra não ficar muito giro seguido, tá bom? Ok. Então parte número um. Sobe o braço da tela. E gira a lua. Volta no passo básico. E vou subir o braço do fundo. E gira. Vocês perceberam que a gente colocou uma base aqui no meio pra facilitar, né? Vamos experimentar um pouquinho mais rápido? Não no ritmo ainda. Um pouquinho mais rápido. E faz uma base. Girou. Vai pra frente. E volta pro fundo. Prepara o giro. Faz uma base. Voltou. Prepara o braço. E gira. Faz uma base. Voltou. Prepara o braço. E entra no giro. Agora. Eu acho que dá pra fazer com o ritmo já. Então. Vamos esperar outra música começar. Vamos esperar uma musiquinha pra gente achar aqui o gingado do quadril. E olha, já veio uma música bem a nosso favor. Bem tranquilinha já que a gente tá aprendendo o giro. Cinco. Seis. Sete é passo básico. Um, dois, três, quatro. Segura o básico que a gente avisa a hora que for começar o exercício. Comecei, hein? Sobe o braço. Passo básico. Vou subir o braço no fundo, né? Ah, que delícia. Ó o bracinho. E gira. Gente, essa altura da aula eu já tô super liberta. Vixe. Por quê? Porque eu lembrei agora que eu aprendi adorno. Olha o que eu faço aqui, Milena. Faz o que você quiser aí com o giro que eu já tô deitando, ó. Quadril. Você não esperava esse quadril, né? Não esperava. Ó, tchá-tchá. Tchá-tchá. Vamos só fazer tchá-tchá pra lembrar? Vamos. Tchá-tchá. Entra na base aí, tchá-tchá. E tchá-tchá. Tchá-tchá. Vamos associar com o giro, Milena? Vamos. Propõe aí. Subi o braço. Tchá-tchá. Ai, que gostoso. Tchá-tchá. Sobe o braço. Tchá-tchá. Ô, Milena. Oi. Eu acho que a galera já tá soltinha. E se a gente fizer giro de um lado e do outro? Sem base. Hum, dá, Mi? Nesse daqui, eu vou preparar o braço da Lu e já subir o outro pra ela girar, tá? Vou mostrar. Vai ficar assim, ó. Observa uma vez. Só observa, ó. Olha o braço. Daqui, ó. Já preparei o outro. Esquece a música com o golinho e vamos devagar só pegar essa emenda. Então vai, Mi. Faça o básico. Já vou preparar o braço aqui, ó. Já preparei o outro. Ah, deixa eu dar uma dica pra galera? Pode dar. Quando a Milena me deu o primeiro giro, ó, esse meu braço já está preparado, ó. Dá pra ver, ó? Aqui, ela já encontrou. Por quê? Se eu abaixar o braço, a Milena não encontra. Vamos de novo, Mi, ó. Base. Preparou. Olha eu perdida na dança, ó. Até eu achar o braço dela, já foi. Não acho o braço de jeito nenhum. Então toma cuidado com isso. Fez a base. Preparou? Deixa o seu braço aqui, ó. Pronto. Já peguei. Olha que sucesso. A gente não tá fazendo no ritmo. A gente só tá entendendo os caminhos. Então mais uma vez. E minha mão tá no jeito. Ela encontrou. Já peguei. E no ritmo? Eu senti a música. 5, 6, 7 e 8. E 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, peguei. Base. Legal, Mi. É que a música acabou bem na hora. Mas isso dá pra acontecer também? Vindo do fundo pra frente? Sim. Qualquer lado a gente pode colocar o giro. Mas lembrando que é sempre na pontinha, tá? Então vamos experimentar esse giro vindo do fundo pra frente devagar. Já já a gente vai dançar um montão. Vamos aprender com calma antes, ó. Agora eu vou começar subindo o braço aqui do fundo, ó. Preparei no fundo. Girei. Olha o meu braço aqui. Já peguei. Esse encontro da mão é fundamental. Girou, ó. Braço preparado. Braço preparado. Combinado? Vamos pôr a base aí devagarzinho. Vai no ritmo ou não? Vamos no ritmo. Só vamos no ritmo, então. 5, 6, 7 e 8. E 1, 2, 3, 4, 1. Prepara o braço. Já pego o outro. E base. Legal. A gente tá fazendo do fundo pra frente, ok? Mais uma. Prepare o seu braço. E pegue o outro. Espaço básico. Prepare o seu braço. E gira a sua. Aê! Nossa, Milena. Agora que eu tô tomando gosto. Tu também, viu? E se a gente fizer os dois? Vamos experimentar, Mi? Vamos. Vamos fazer uma vez pra galera entender do que a gente tá falando. e depois a gente já faz dançando, tá? Vai pra frente e prepara o braço. Girou. Encontrou. Base pro fundo. Prepara o braço. Girou. Encontrou. Deu pra entender a lógica? Vamos mais uma? Vamos. Então sente a música. E... Cinco. Seis. Prepara. Começou. E... Um. Prepara o braço. Já volta aqui. Prepara o braço aqui. E pegue o outro braço. Aê! Bota o bate. Pra não dar tontura. É. Prepara o braço. Já volta o braço. Ai, que gostoso, gente. Alô. E volta contra o braço. E faça o básico. E agora eu vou fazer aí essa brincadeira. Continuar dançando bem gostoso aqui aí na sua casa. Fazendo os adornos. Eu vou fazer tchá-tchá, Mi. Eu vou fazer quadril. Então vamos. E... Tchá-tchá. Sobe o braço. Já pega o outro. Sobe o braço. Já pega o outro. Aí, Mi, faz uma base aí. Só pra não dar tontura. Base. E... Mais um pouquinho dessa brincadeira. Subir o braço. Já sobe o outro. Delícia! Já se prepara o giro. E... E... Aê! Gostei. Só que a Milena é muito engraçadinha. Engraçadinha. Só ela que quer propor exercício. Eu que vou propor pra Milena agora. Então eu ponho a minha mãozinha por baixo. E ela põe a mãozinha por cima. A mesma coisa, o mesmo exercício. E... Sente a música, Milena. Agora você vai ver. Cinco. Seis. Sete. Base. E... Mãozinha. Voltou. É base. Mãozinha. Aê! Respira aí. É a Milena só ela propondo. O que é a Milena? Aqui não, bem. Aqui é compartilhado. Né? Ih, vem comigo. Ih, girou. Voltou? Muito bem. Vocês gostaram? Será que a gente dá uma pincelada no que vem na próxima aula? Beleza, Lu. A próxima aula a gente vai começar com giros também, mas um pouquinho diferente. Vamos ver. Vai ser o giro com os dois braços. Então vamos dar só uma passada, uma rascunhada, pra você ficar com vontade de fazer a aula no próximo sábado. Na próxima aula a gente vai preparar o giro aqui, ó. Dois braços. Vai. E volta. E tem outra possibilidade. Hum, pode. Sobe os dois braços. Vai. E ó, capo nés. Ixi, isso daqui é cenas do próximo capítulo. Gente, muito obrigada por ter ficado conosco. Se conecta com a gente sábado que vem tem mais. Tchau.